Que saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor E ouvir a sua voz e ficar com fio a só Estrancado que expir e fazer amor Até o sol raiar, até o sol nascer E vai chover, cinco dias chegará E vai passar um buracão em nossa cama E vai chover, cinco dias chegará E nem assim vai apagar a nossa chama Fiz saudade de você, que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor E ouvir a tua voz e ficar com fio a só Estrancado que expir e fazer amor Até o sol raiar, até o sol nascer E vai chover, cinco dias chegará E vai passar um buracão em nossa cama E vai chover, cinco dias chegará E vem assim vai apagar a nossa chama E vem assim vai apagar a nossa chama E vai passar um buracão em nossa chama E vai quifarça E vai och式a